O abismo social não é um problema, o problema é a distância que existe entre os mais pobres da miséria, do fundo do abismo. É tipo assim, de que adianta se eu estou lá em cima, no abismo, lá no topo, querendo chegar lá no planalto, aí o cara fica me puxando, me puxando e se eu cair lá de cima eu vou derrubar ele junto e todos nós vamos morrer lá no fundo do abismo. Que alegoria boa essa aí, hein? Boa, essa alegoria é genial, cara. Então a desigualdade social, que é o que leva a essa pergunta aqui, não é um problema, ninguém morre de desigualdade social, a não ser os invejosos, o cara que é invejoso, que é ressentido, o cara que não tolera ver o outro rico, que sofre com isso emocionalmente, aí a desigualdade é importante para ele, não é? Sim. Agora, o que a gente precisa acabar numa sociedade não é com a desigualdade social, a desigualdade é uma coisa natural, é nossa. Nós podemos enriquecer por causa da desigualdade. Tu faz uma coisa melhor do que eu, eu faço outra melhor do que tu, nós somos desiguais nesse sentido, então o que a gente faz? A gente coopera, a gente troca, eu valorizo o que tu tem para me dar, tu valoriza o que eu tenho para te dar e com isso a gente vai prosperando. Tu sabes, Rachar, semana passada eu falei uma coisa muito, que muita gente às vezes não enxerga direito, que é a riqueza só existe, porque a gente reconhece o valor econômico em alguma coisa, esse valor econômico advém da inovação e advém da raridade e isso só se dá através do maior conhecimento que se dá, o conhecimento cada vez maior no ambiente liberal. E aí eu me lembro, cara, que saiu uma notícia de agora ainda, que a Índia, a Índia conseguiu tirar em que pés existia um abismo social maior nos últimos 30 anos, ela tirou 170 milhões de pessoas da miséria. 10% da sua população que vivia abaixo da linha da pobreza, hoje saiu de lá, eles estão mais fora do abismo. Então o sistema capitalista, que é exatamente essa troca, tu faz algo bem, eu faço algo bem, eu me dedico a fazer uma coisa melhor, tu te dedica a fazer uma coisa melhor, a gente começa a comutar isso, a trocar isso e esse é o sistema capitalista. Até uma outra pergunta que eu acho que isso aqui advém, que eu anotei aqui, qual é a diferença de capitalismo para liberalismo? Mas eu quero só voltar para o assunto da Índia. Ou seja, no sistema capitalista o rico fica mais rico, mas o pobre fica menos pobre. Fica mais rico. Fica mais rico. O pobre fica mais rico. Fica todo mundo mais rico. O que acontece que as pessoas não entendem? Riqueza não se distribui, riqueza se cria. Sim. Então quando um cara tem uma ideia que é, por exemplo, construir um prédio lindo, maravilhoso, tem dinheiro para investir, quando ele vai construir esse prédio, ele vai enriquecer. Sim. Mas para construir esse prédio, ele vai construir sozinho. Sim. Ele precisa criar oportunidades para as pessoas aderirem a essa criação de valor, criação de riqueza e essas pessoas vão então, concomitante, constantemente, criando valor e riqueza para si também. Sim. Cada um na medida daquilo que cria de valor, daquilo que produz para todo o sistema. Então, sempre quando alguém enriquece de forma legítima, ou seja, sem o uso da força, ou sem se engajar ao governo para com a força do governo ganhar aquilo que não merece. Sim. Porque existe aqueles que enriquecem dessa forma. Óbvio. Quando a pessoa cria valor, quando ela inova, quando ela inventa, quando ela coloca trabalho, esforço para oferecer para a sociedade aquilo que a sociedade precisa, quer ou deseja, então todo mundo que está envolvido nesse processo acaba enriquecendo juntos. Sim. 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 Gente que a gente nem sabe quem é. Então a beleza do capitalismo é isso. É um processo anônimo de trocas e cooperação, voluntária, espontânea e livre, onde as pessoas buscam o quê? Satisfazer o seu auto-interesse. Que é o nome bonito do egoísmo. Que é o egoísmo. Racional por quê? Porque é aquele que não usa de coerção, é aquele que argumenta, é aquele que convence, é aquele que tenta persuadir as pessoas de que isso aqui é o certo, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui tem valor, isso aqui vai ajudar todo mundo, isso aqui vai fazer bem para mim, isso aqui vai fazer bem para ti. E aí a coisa prospera, cresce e todo mundo enriquece. Roberto, seguindo essa mesma linha aqui, a... é o texto athlete, você faz o seguinte, então você faz o zoom e você faz oapse-o, mas Jesus city vamos dirigindo uma coisa a você fazer bem então, dá a senão e aí a gente Deus